Tudo bem com você? Na véspera do verdadeiro levante popular contra Bolsonaro, que será amanhã, 19 de junho, em todo o Brasil já tem mais de 400 cidades, 400 atos já preparados para acontecer. Na véspera do 19J, uma notícia importante politicamente falando aqui para você. Você, eu e o país sabemos e o mundo que Bolsonaro precisa ser derrotado. O ideal, como a gente sempre fala, seria agora. Agora, agora, de hoje para amanhã, nos próximos dois, três meses, agora. Mas tirá-lo agora é muito difícil politicamente. No dia de ontem, o Senado aprovou a medida provisória que vai entregar a Eletrobras, uma empresa importantíssima de produção e distribuição de energia elétrica no Brasil. Portanto, o grande capital, mesmo sentindo o mau cheiro do Bolsonaro, não vão apoiar a retirada dele. Por quê? Porque Bolsonaro e Guedes estão fazendo aquilo que o grande capital, internacional e nacional, desejam. Só resta, então, a gente vencer o autoritarismo, o proto-fascista, lá nas eleições de 2022. E esse lá não está tão distante. É no ano que vem. Então, a gente precisa se preparar. Tá certo? Essa notícia aqui, ela é fundamental dentro desse processo de preparação para derrotarmos o Bolsonaro. Você já ouviu aqui no canal a gente falar na criação de uma frente ampla. A palavra ampla aí, para muitos analistas, vai na construção de uma grande aliança, de uma grande frente, que vai da esquerda até a direita. Gilberto vai pegar golpistas. Nós já falamos sobre isso. Infelizmente, os golpistas, uma parte deles, que ajudaram a derrubar Dilma Rousseff em 2016, vão estar nessa frente ampla. Infelizmente. Olha a notícia que eu quero compartilhar com vocês. Dino vai ao PSB para tentar ser vice de Lula na frente da democracia contra a ditadura. O governador do Maranhão, Flávio Dino, concedeu sua primeira entrevista após sair do PC do B, a jornalista Cristiane Agostini do Valor Econômico, e indicou que seu caminho será construir uma grande frente democrática contra o projeto autoritário de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Dino é cotado tanto para concorrer ao Senado em seu Estado, como para ser vice na chapa presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O governador terá papel central na costura de alianças com partidos de centro e de centro-direita para a candidatura de Lula em forma a jornalista. E o Flávio Dino falou. Olha aqui para a gente fechar o vídeo. Abre aspas. Minha contribuição é para que os diálogos além da esquerda se viabilizem, disse ele. Todos os partidos que estão no centro, centro-direita, devem ser preocupados por uma razão. É preciso isolar Bolsonaro. É uma eleição plebiscitária entre democracia e ditadura, entre civilização e barbárie, entre a Constituição de 1988 e aqueles que querem destruí-la. Não é pouca coisa em jogo. Por isso mesmo devemos aglutinar todas as forças possíveis. Todos aqueles que têm compromisso com a Constituição de 1988 podem ser nossos aliados. Bolsonaro é inconstitucional. Completa o governador do Maranhão, Flávio Dino, que saiu do PCdoB depois de 15 anos de militância. Um homem preparado, um homem que está fazendo um trabalho muito bom no Estado do Maranhão. E pode ser vice na chapa de Lula ou ser candidato ao Senado pelo Estado. Escreva teu comentário. O teu comentário é fundamental. E se inscreva no canal. Torne-se membro ou membra. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.